Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rafa X-Milk aqui. Chegaram as notas de atualização do update de meio de mês do Marvel Future Fight. Update que foi inspirado no filme dos Guardiões da Galáxia. Vamos ver aqui o que o dinossauro está preparando para nós nessa atualização. Vou tentar destrinchar, falar aqui o que tem de legal, o que tem de bom. E daí, de certa forma, boas notícias em relação ao traje de um tal cara amarelo. O pessoal está muito atrás. Por isso, eu vou humildemente pedir, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdo, beleza? Bem, eu vou começar aqui falando do horário da atualização. Não vai ser manutenção. Ou seja, em torno mais ou menos das 11 horas de hoje, da terça, vai entrando na Google Play Store, na App Store. Vê se aparece o prompt para atualizar. Porque é a partir desse momento aí que o jogo vai atualizar, tá bom? A partir das 11, 11h30, 11h15, 11h45, mais tardar aí a meia-noite, o jogo vai atualizar. E ele já vai atualizar e vai ser possível aí, né? Ter acesso a todo o conteúdo dessa atualização, que não é muito, tá? Na realidade, esperava alguma surpresinha a mais aqui. Quem sabe o Chefe Lenda novo, aí o Kang, né? Alguma outra coisa aí. Enfim, vai ser só os trajes, mas pelo menos os trajes que tem aqui estão bem legais, tá bom? Vamos começar aqui pelo traje da Gamora aqui. Gente do céu! Olha essa Gamora, gente! Que olhar sedutor, né? Ô, louco! Cabelinho aí, meio suado, né? Meio molhado, né? Parece que acabou de treinar na academia, né? Enfim, muito bem feito aqui, né? Bem, nossa amiga Ana Gamora, ela era vilã com o traje do Requiem. Agora ela vai passar a ser super-herói, né? Voltar a ser super-heroína. Velocidade, feminino, alienígena, tá? Isso vai ser bem legal. Ordem aqui também, a tag dela é de ordem, não é de justiça, tá? A Gamora tem aí uma conduta aí bem rigorosa, né? Ela é uma assassina, né? Então ela não busca necessariamente a justiça. E tem uma má notícia aqui, né? Em relação ao preço dos cristais. Dinossauro meio que acostumou a gente mal, né? Com o preço dos trajes em 875. Agora voltou ao desconto padrão aí de 1050, tá? Tanto do Groot quanto da Gamora aqui é o mesmo valor, tá bom? Bem, ela também aqui vai ganhar a tag de Guardiões da Galáxia. O que vai indicar aí que ela vai receber um buff do personagem aqui também na estalização, né? Não vai conseguir receber o buff do Rocket porque o Rocket buffa ataque de energia, né? É um erro de cálculo aí do dinossauro amarelo em relação ao traje do Rocket. Deveria ser ataque total. Né, dinossauro? Bem, pelo menos ele buffou aqui um pouco o uniforme dela. Não foi muita coisa, passou aqui a ser o dano crítico aumentado em 35%, se eu não me engano. Antes ele era 25, passou a ser agora a 35. Não é muita coisa, não vai fazer muita, muita diferença aí, né? Mas já é uma melhoria. E também a gente teve uma melhoria em relação à sua liderança, que antes era 55 e agora vai passar a 60% de aumento de ataque físico. Isso é bem legal, vai bufar ela, né? Ela acaba sendo aí, tendo uma das melhores porcentagens de auto-liderança do game, né? A passiva dela aí de aplicação de sangramento e silêncio continua a mesma, tá? Ela sempre teve isso daí. Ela aplicava isso daí até mesmo com o traje da Requiem. Então, ela por si só, ela consegue cancelar bem aí os rugidos da fera, tá? Então, quando o pessoal conseguir colocar ela T4, ela não vai ter, tipo assim, tanta necessidade aí, né? De ficar colocando um abatedor com o cancelamento do rugido ou do ataque do Surtur, né? Vamos lá. Ela vai permanecer com o buff lá do Requiem, que é o aumento de dano contra vilão, herói. E aumento aí de dano de habilidade, dano bônus aí também, né? Nas habilidades. Bem legal. A1 não vai ter nada. A2 vai ter paralisia. Mais um aí, cancelamento de fera, né? A3 aqui, ó. Vai ter uma recuperaçãozinha de HP. Bem legal, ó. 30%. Isso daqui é bastante. Vai ter acumulação de dano aí que ela já tinha, né? Paralisia aqui também. Deixa eu ver aqui, não vai ter mais nenhum outro cancelamento. Na 4 aqui vai ter queimadura e choque. Mais cancelamentos aí da fera e do Surtur. Bem legal. Vai ter um buffzinho de ataque aqui na 4 também, ó. Tem uma penetraçãozinha aqui de super armadura, barreira, né? Invencibilidade. Isso daí é padrão dela. E na 5, ó. Vai ter invencibilidade. Isso é bom pra fera não atrapalhar nenhuma habilidade. Vai ter um mini proc. Isso é ótimo, né? E mais um buffzinho de ataque aqui. De forma geral, eu vi uma boa melhoria aí nas habilidades da Gamora. Tá bom. Eu não vi nenhuma ignorar iframe, né? Ou counter. Então, ela vai ficar aí 100% voltada ao PVE mesmo. Tá bom? E o nosso amigão aqui, o Groot. O Groot do Vin Diesel aí com o shape do... Shape da mansão maromba, né? Da hora. Quem viu o filme viu como ele é god, né? Vai continuar herói. Combate. Super herói. Ordem também, alienígena. O traje em 1050, né? Vai ter a tag de Guardiões da Galáxia. Legal. Vamos ver aqui o que ele vai ter no traje, né? Efeito de uniforme. Aumento de ataque básico. Aumento de recuperação de vida. Não é muito, né? Mas o ataque aqui é legal. A passiva dele. Quando ele morre, ele revive. Com 60% do HP. Ele sempre teve isso daí, né? Ele também vai ganhar, ó. Um buff bem legal. Enquanto o Groot teve... Quer dizer, enquanto o Rocket teve um buff meia boca aí. O Groot pegou um buff bem legal para os Guardiões da Galáxia. Ele vai aplicar aqui um aumento de dano contra a chefe em 40%. Isso aqui é bastante, gente. E também, ó. Parece que ele roubou toda a recuperação de vida do Quill. Do Rocket aí. A Mantis já tinha, né? Mas mesmo assim, ela não era assim tão, tão tanque, né? Ele meio que roubou isso daí deles. E colocou a recuperação de vida aqui, ó. Na tag dele, né? Ele vai aplicar aos aliados Guardiões da Galáxia. Recuperação de vida de 20% aí a cada 15 segundos. Bem legal, gente. Então, ele vai recuperar bem aí a vida da galerinha, né? Só que tem uma coisa que eu fiquei triste. E essa recuperação de vida... Antes, ela ficava atrelada aí a uma habilidade ativa, né? E é a habilidade 3. Era a habilidade 3 que o Grootzinho pulava e ficava as possas de vida lá para você ir recuperar a vida. O pessoal adorava colocar isso como abatedor para recuperar a vida aí dos personagens que não tinham recuperação de vida. Antes, gente, recuperação de vida era luxo, tá? Era todo mundo que recuperava, não. E o Grootzinho ajudava aí muito, né? O Dinossauro tirou isso dele. Não vai ter mais recuperação de vida aí para os aliados de forma geral. Vai ser aplicado só agora aos Guardiões da Galáxia, né? Infelizmente. Ele vai ter aqui também um Prender na habilidade 2. Vai ter aí um Stun na habilidade... Não, Prender na habilidade 1. Um Stun na habilidade 2. Sangramento. Prender na habilidade 3. Acumulação de vida. Queimadura, né? Vai ter queimadura, paralisia. Ele também vai ter uns bons cancelamentos aí, né? De Baal, que Cibau. Mas quando o personagem é só T3, dificilmente ele vira meta. Ainda mais com Cavaleiro da Lua. Com Otto aí. Com Neymor. Na parada, né, mano? Mas lembrando aí que o Groot, ele é alienígena, né? Então dá para colocar ele lá na Baal com o Quill. Talvez ele, o Groot, o Rocket, o Quill, o Na Baal sejam aí um time melhor, né? Que o time atual do Thor. Eu sei que um Quill aí bem buildado consegue também pontuar bem na Baal. Mas talvez aí com esse time completo aí, né? O Thor seja aposentado de vez, né? Mas quem viu meu vídeo sabe, né? O Thor tem outras vantagens em relação ao Quill. E o Quill tem outras vantagens em relação ao Thor, né? Nenhum personagem tem tudo aqui. E o Groot vai potencializar as vantagens que o Quill já tinha em relação ao Thor. Vamos ver como é que ele vai sair. Vou fazer testes também, né? Legal. Agora vamos ver a habilidade T4 da Gamora. Agora que aqui eu senti uma apimentada aí do Dinossauro, né? Em relação aos buffs. Porque o Dinossauro falou, dane-se buff de ataque. Dane-se aí T4 que causa dano. Dane-se aí qualquer outra coisa. Eu vou aumentar o Hit Combado, o Shen Hit. O Shen Hit é o mesmo status que aumenta quando equipa um CTP da energia, sabe? Tem outra tradução, mas eu sempre chamo de Hit Combado aí. Pra resumir, ele é o aumento de dano quando a gente causa mais hits no álbum. Tem habilidades que é um hit só. Ou dois, três hits, poucos hits, né? Mas tem habilidades que tem dano, muito dano. Você viu o contador de hit lá. E pro 200, 300, né? Essas habilidades aí, quando a gente tem um bom buff de Hit Combado, o dano aumenta muito. Tá bom? É por isso que o CTP da energia é tão bom na Sharon. Porque a habilidade T3 da Sharon tem muito Hit. Entendeu? Então, quanto mais Hit tem habilidade, melhor esse buff aí, né? E dependendo da quantidade de hits que tiver as habilidades novas aqui da Gamora, né? Pode ser, mano, que esse T4 aqui seja um dos mais poderosos do game. Tá bom? E 50% de Hit Combado. Esse daqui não é brincadeira, não, mano. É muita coisa, mano. Sem contar que ela vai ter recuperação de vida aqui, né? Então, vamos ver como a Gamora vai sair. Pegar o gostei aí do que eles fizeram com ela, né? E o Grootzeira, AT3 dele, vai ter aí um stunzinho de leves. Vai ter invencibilidade, aumento de ataque, né? E é bem legal aqui que ele fala, eu sou o Groot. Aí, ó. Tem até a legendazinha. Eu sou o Groot. Aí ele pisa, invoca lá o parque do Ibirapuera e fala, eu sou o Groot de novo e desmata o parque do Ibirapuera, né? Então, vamos mandar prender o Groot aí por levantamento ilegal de árvore e desmatamento ilegal aí, né? Brincadeira, gente. Pelo amor de Deus, brincadeira. Aqui, o artefato do Groot, nada de mais, nada de menos. Isso é uma coisa boa, né? Então, não vai ser, tipo, muito necessário ter esse artefato aí, né? Ou se quando ele coloca esses... Por exemplo, vai... Imagina se o artefato do Groot também bufasse os Guardiões da Galáxia, né? Então, o pessoal ia se sentir mal se não conseguisse pegar o artefato dele, né? Agora vem outros ajustes no game, né? Coisas que não interferem muito na gameplay. Gente, eu quero que vocês me ajudem aqui a descobrir o que mudou aqui no texto, né? Porque eles falam que mudou o texto aqui. Eu não vi mudança nenhuma, né? Talvez só a adição desse texto aqui, né? Que antes estava... Eles mudaram, ajustaram o texto, né? Os efeitos das espadas, né? Quando a gente clicava lá pra ver lá os efeitos, Eles ajustaram o texto, né? Antes estava escrito... Valores do mesmo efeito vão mostrar... Valores acumulativos. Depois, valores do mesmo efeito vão mostrar valores acumulativos, né? Talvez seja a adição dessa frase aqui, né? Efeitos que aplicam a certos alvos não vão ser invocados? E vai ser mostrado individualmente. É isso aí. É... Colocaram a tag de suporte. O Rocket, ele não tinha nem tag de suporte, mano. Rusharam o guaxinim, mano. Que isso, mano. É... Não estava mostrando também. Informação do CTP brilhante. Poderoso da percepção. Deixa eu ver. Nem o artefato do Rocket estava funcionando, mano. Tadinho do Rocket, mano. Mas aí... E o Adam? Cadê o Adam, né? É o seguinte, gente. Se vocês viram aqui as notas de ATT ou do Update, sentiram falta de alguma coisa aqui, né? Pra mostrar pra vocês o melhor na loja. Vamos lá aqui, ó. Se vocês olharem aqui as coleções de uniforme, né? A gente não teve coleção de uniforme aí. Os Guardiões ainda. Sabe o que significa? Luna T4. Não, pera aí. É o traje do Adam, né? Quer dizer que eles só lançam a coleção quando os trajes da atualização não estão completos, né? Ou os personagens, né? Como vocês podem ver aqui, né? Então... Tem grandes chances aí da gente ter uma segunda mid com o T4 do Adam, tá? Quem sabe até mesmo aí mais algum outro Guardião da Galáxia, o Drax, a Nambulosa, né? Então, gente... Não percam as esperanças, tá bom? Nosso amigão amarelo aqui ainda tem chance, sim, de ganhar traje. Calma, calma, calma. Não priemos cânico, tá bom? Eu tô aqui de Chapolin pra tentar acalmar vocês. Tem chance ainda! Vamos se segurar na última cordinha da esperança, né? Nosso amigão pode ganhar traje. Nosso amigo Nagamora pode ficar ultra, hiper, mega, quantum OP. E o Groot aí finalmente tem a chance de ter um espaço no meta. Beleza? Ainda não teve Kang, né? Eu vou ser sincero pra vocês. Já era pra gente ter tido aí o Chefe Lenda já, tá? Lembro quando foi o Gore. O Gore veio depois que veio a... a Batalha Lendária, né? Depois veio a fase do Gore. Aí depois, na outra atualização, veio ele jogável. Kang a gente não teve ainda. É, dinossauro! Parece que você não gosta muito de nós. Você ama ou odia a nós, né? E a gente odeia te amar. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Deixem um like no vídeo e se inscrevam no canal. Muito obrigado aí a todos os inscritos e a todos os membros do canal do Rafão. E aos membros de categoria máxima Alfeiar, Marcos Vini, Lucas Silva Jr. 182, Anderson Berdiano, Zero Two e Luiz Alberto. Valeu, galerinha. Do fundo, do fundo, do fundo. Do meu coração. Até mais!